A CIDADE NO BRASIL 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 a história cíclica, a história cíclica, a gente vai e volta, a gente tem concepções que estão lá, que de repente retornam com a força assustadora, enfim, a gente vai dialogar um pouco nessa perspectiva. Eu vou fazer uma abertura rápida para dizer um pouco em que lugar estão essas nossas pesquisas e aí depois eu vou passar para a Tânia, ela apresenta e depois eu apresento a minha pesquisa. Bom, primeiro eu queria me apresentar, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia, que é uma universidade multicamp, então ela é uma universidade que está espalhada na Bahia inteira e isso é muito marcante para nós porque ela atinge a uma população predominantemente pobre, negra, indígena, a maioria dos meus alunos, se não fosse a UNED, eles não teriam condições de ter acesso ao ensino público, eles não teriam como ir para Salvador, como nos antigos tempos, que só as pessoas que tinham muito dinheiro que iam estudar. Então, eu tenho muito orgulho de ter essa trajetória, eu já sou professora já há, sei lá, 18, 19 anos dessa universidade, eu comecei muito jovem e fui aluna dessa universidade. Então, eu também sou do interior, eu e Tânia, né? E aí, as minhas pesquisas têm muito a ver com esse lugar de onde eu venho, né? Eu sou de uma cidade chamada Serrolandia, tem 13 mil habitantes e aí eu sempre brinco que sempre foi intrigante para mim, às vezes, receber um elogio meio atravessado, que é um elogio que mostra muito a perspectiva da colonial, de outrização, né? De certos espaços, que era alguém dizer para mim assim, uau, você é do interior? Você é de uma cidade tão pequena? Isso revela muito do que é que no Brasil se pensa da cidade do interior. A ideia que nos interiores, nas zonas rurais, mais ainda, porque é uma outra autorização da cidade pequena que mora na zona rural, como alguém que não pensa, que não elabora, que não é capaz de ter um pensamento, que não tem vida cultural. E eu lembro que a gente inventava muita coisa na cidade. Então, só para falar um pouco, que a mim, ao início das nossas pesquisas, começa um pouco com essa ideia, não, eu quero pesquisar meu lugar, não quero pesquisar Jacobina, que é a cidade maior, no meu caso. E eu quero pesquisar essa cidade e as mulheres. Então, desde muito cedo, no curso de graduação, comecei esses estudos sobre mulheres. Bem, os nossos trabalhos hoje, e aí eu queria falar isso que eu acho que é importante, é por conta da própria configuração da universidade no Brasil, onde os principais programas, para onde vai o dinheiro, estão concentrados na região, principalmente sul e sudeste. Então, o nordeste, a gente tem uma série de problemas, que na verdade houve uma mudança interessante nos últimos tempos, mas a gente, recentemente a gente formou um grupo de pesquisa chamado Projeta, brincando um pouco que não é um Projeta, é uma Projeta, História das Mulheres, Gênero e Imagens dos Sertões. Esse grupo foi formado em 2018 na Universidade da Paraíba, e a nossa amiga Solange está lá, Ana Veiga, que é uma historiadora de lá, é uma das pessoas que articula isso, e nós estamos hoje nesse momento. Então, as apresentações das nossas pesquisas estão dentro dessa ideia, que é o quê? É começar a visibilizar outras perspectivas sobre sertão. E aí eu queria falar rapidamente sobre essa ideia, porque o sertão não é só um conceito geográfico, mas ele é um conceito que traz uma série de imaginários associados à fome, seca, miséria, ignorância, atraso. Isso são construções históricas, eu não vou me dedicar muito a isso, porque eu quero falar das mulheres, mas é só para situar um pouco, principalmente quem não é do Brasil, de que há um processo, o sertão, apesar de não estar no sul do Brasil, mas é como o sul, do ponto de vista das epistemologias do sul. É sempre visto nessa perspectiva de um lugar onde nada acontece. Isso mudou de alguma forma, como eu disse, mudanças e permanências, mas ainda há um imaginário sobre o sertão muito cristalizado. E com relação ao gênero, há uma predominância ainda do imaginário onde o sertão é o lugar dos cabra machos e das mulheres submissas, deserotizadas e mulheres que não, como Tereza introduziu muito bem, que não são capazes de se revelar porque são lugares onde as hierarquias de gênero são aceituadas. De fato, são. No entanto, nessas mulheres, elas precisam criar outras formas de rebeldia. E aí, por isso, eu estou trabalhando muito com o conceito de rebeldia sutil, porque muitas dessas mulheres, elas não se pretendem rebeldes, elas não se pretendem feministas ou revolucionárias, inclusive elas negam essa provocação de dizer que elas estão afrontando a norma, muito pelo contrário. A personagem que eu estudo, ela passa o tempo inteiro se construindo como uma mulher que cumpre as regras, que é o ambiente ao marido, que faz tudo como todo mundo manda, mas quando eu estudo sua vida, sua vida é extraordinária. É de uma rebeldia extraordinária que me causa, que transforma a minha própria vida. Então, é só para falar um pouco que esse trabalho estão nessa, rompendo com a historiografia que tem essa socialização do sertão como um lugar onde nada acontece, e também rompendo com uma perspectiva que é interessante, que há uma associação entre o sertão e o nordeste. É muito engraçado que o sertão não está só no nordeste, inclusive tem parte do sudeste que tem sertão, mas é uma associação histórica, uma confusão aí que, na verdade, não é à toa entre o sertão e o nordeste, no sentido de que é uma coisa tão estereotipada que é assim, o sertão e o nordeste é aquele lugar lá, que a gente tem uma série de imaginários, que está inclusive na literatura, nas telenovelas, por mais que mude, mas ainda está cristalizada essa ideia. Bom, fecho aqui essa minha introdução para situar um pouco a proposta e passo então a palavra para a Tânia, que vai falar das suas mulheres e depois eu vou falar da minha mulher. Boa tarde, em primeiro lugar quero agradecer muito a Vânia e a Tereza, para mim é uma honra, eu fiquei triste quando eu desisti da viagem, mas Vânia me disse, não, a gente vai fazer por Skype, na verdade é a primeira vez que eu estou fazendo uma apresentação dessa por Skype, vocês me desculpem se eu me atrapalhar em alguma coisa, mas para mim é um prazer muito grande compartilhar com minha irmã, a gente já compartilha muito de uma série de ideias, como ela já falou. Bom, nesse artigo que eu publiquei, uma revista que foi organizada por Vânia e pela Ana Veiga, você pode colocar o primeiro slidezinho aí, esse artigo eu dei o nome de, eu me inspirei na verdade, em uma música de Luiz Gonzaga, que quem é do Brasil com certeza conhece, né, e aí eu coloquei o nome, é, Sertão, gente, não, tá errada, eu acho que eu mandei o... Não, tá certo, Sertão das Mães Sérias, tá certo. Ah, tá, 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 eu não tô vendo todo, tá bom, tudo bem, não tá aparecendo aqui pra mim todo mundo. Sertão das Mães Sérias, convenções de gênero e rebeldia feminina em processos judiciais em Jacobim, na Bahia, né, então eu me inspiro numa música de Luiz Gonzaga, né, chamada A Volta da Asa Branca, porque, e aí eu começo a pensar que, de certa forma, né, isso aparece na minha tese de alguma forma, existem representações cristalizadas acerca do Sertão e que elas estão presentes em muitas manifestações culturais populares. Então elas estão presentes em músicas, né, e aí eu tento confrontar essas representações cristalizadas com fontes históricas específicas da minha tese, na verdade minha tese, ela tem como título Sertanejos Defloradas e Dom Juan Julgados, Relações Sexoafetivas de Mulheres Pobres, em Jacobina, no período de 1942 a 1959, né, décadas de 40 e 50. E o que é que eu estudo? Eu estudo processos de crime contra os costumes, né, acho que eu preciso explicar um pouquinho, porque os processos de crime contra os costumes eram processos de crimes sexuais contra mulheres, né, e esses processos, o que me chama a atenção é que 80%, mais ou menos, desses processos que eu consigo encontrar são processos de sedução, né, então processos de sedução é um processo bem específico, que não existe mais, mas no Brasil, esse tipo de processo, ele chegou a existir no Código Penal até 2005, embora ele já estivesse obsoleto, mas o que é um processo de sedução? O processo de sedução é um processo que demonstra a importância da virgindade antes do casamento, porque ele se configura como desviginar o amor, mulher honesta, entre 14 e 18 anos e ter com ela conjunção carnal aproveitando-se da sua inocência. Então, na verdade, é mais ou menos um homem maior tirar a virgindade de uma menina, de uma mulher entre 14 e 18, né, porque abaixo de 14 já se configuraria, se configura estupro, mas assim, entre 14 e 18, o processo prevê que ele tirou a virgindade, enganou e depois não quis se casar. Então, de certa forma, a existência desse processo, desse tipo de crime que dava cadeia, inclusive, podia, de dois a quatro anos de prisão, a existência desse crime demonstra como a justiça, naquele contexto, ele é, o crime de sedução, ele passa a existir no Código Penal de 1940, antes ele se chamava defloramento, depois o nome muda para sedução, né, então demonstra que a justiça está preocupada em preservar esse casamento normativo e a ideia de como, para isso, é importante manter a virgindade feminina das moças honestas, né, então as moças honestas deveriam se manter virgem para o casamento, senão ela estaria estragada, né. Esse tipo, essa ideia, né, da importância da virgindade no mercado matrimonial, ela está muito forte, está cristalizada nessa visão sobre o sertão, né, então eu começo utilizando uma outra música de Luiz Gonzaga, que não é essa que fala, o sertão das muestérias dos homens trabalhador, né, tem uma outra música dele na década de 60, né, que já está fora do meu período, mas é incrível a permanência, que eu quero mostrar justamente a permanência dessa visão cristalizada de sertão, é uma música gravada em 67, né, eu vou ler um pouquinho aqui, onde ele fala, né, é uma coisa que parece engraçada, mas que configura uma visão sobre gênero, né, sobre as hierarquias de gênero, é a música aí, um padre no de gênero, o caso é muito sério, seu filho derrotete, deu um cheiro em minha filha, por esse atrevimento, eu fiz um juramento, ou sai do casamento, ou morre toda a família, né, então o pai, o pai da moça está falando isso com o padre, né, já convidei o promotor juiz, o vigário da matriz de gravatar de liseiros, tenente Juca, chefe do destacamento, para fazer o casamento, ou assistir um termo, nossa família, a mulher só leva cheiro, do marido verdadeiro, assim mesmo ninguém vê, a minha filha não pode ficar cheirada, pois ela sai casada, ou muita gente vai morrer, bom, essa música, né, ela exagera um pouco uma ideia, que é a ideia que está fazendo nos problemas de sedução, que o pai defende a honra da filha, e para aí, há uma legitimação da violência, do lugar do patriarcalismo, que está presente numa ideia cristalizada do sertão. Existe uma outra manifestação cultural, que quem é do Brasil conhece, que eu associo com a letra dessa música, que é o chamado Casamento Matuto. O Casamento Matuto é uma teatralização, né, dessa cena aí, o Casamento Matuto, ela acontece até hoje, em algumas festas de São João, que é uma festa tradicional, no sertão brasileiro, que acontece em junho. Então, nas festas de São João, o Casamento Matuto, ela teatraliza uma história em que é uma noiva grávida, e um pai obrigando o noivo a se casar com essa noiva grávida, e aí tem o padre, e aí esse casamento, a doiva que vai fugir, né, então ela parte dessa lógica das hierarquias de gênero, do casamento como central na vida da mulher, e dessa mulher que não pode ser desonrada, porque essa desonra, ela desonra toda a família, né, então, de certa forma, existe essa visão cristalizada sobre o sertão, esses homens valentes, que usam da violência para manter a honra, e dessas mulheres submissas, né, então é sempre os homens, é sempre a guerra entre dois homens pela honra da família, né, então isso é uma visão cristalizada, né, que está presente ainda hoje, né, em músicas, né, embora essa música de Luiz Gonzaga já tenha um certo tempo, mas esse imaginário ainda perconece de alguma forma, né, como a Vânia falou. Nos processos judiciais, agora uma outra discussão que eu levanto, é que assim, embora nas minhas fontes eu percebo que o fato de 80% dos processos serem dissedução e não estuflo e rato, caracteriza que sim, esse ideal do casamento normativo, da preservação da dignidade era muito importante, mas, por outro lado, isso não estava presente só no sertão, porque você, lendo outros trabalhos, você percebe que isso também está no Rio de Janeiro, no período um pouco anterior, né, o trabalho da Marta Esteves mostra isso, o trabalho chamado Meninas Perdidas mostra como, nessa época, a grande quantidade de processos de sedução, quer dizer, a ideia de que o Estado precisa garantir que essas moças, que os homens que desiginassem essas moças se casassem, para que elas não caíssem na prostituição. Então, esse ideal da conjugalidade normativa, ele está muito associado às áreas rurais, às cidades pequenas, está muito associado à ideia de atraso, de ignorância, né, mas, na verdade, ele, primeiro que não é uma característica só do sertão, e depois uma outra coisa que eu levanto é que o ideal da conjugalidade normativa, apesar de ser associado a atraso, ele foi construído historicamente pela modernidade, né, é a modernidade que constrói o ideal de casamento, do binarismo de gênero, e isso é uma construção que é feita na Europa, né, principalmente a partir do século XIX, né, o trabalho da Silvia Federici mostra muito bem isso, como é que, não é o rural que traz isso, é justamente a urbanidade e a modernidade. E no caso de Jacobina, o período que eu trabalho, as décadas de 40, 40, é um período marcado por um discurso de modernidade, então eu trabalho também com jornais locais, e Jacobina é uma cidade, é a cidade, mais ou menos, a cidade central de onde Serra Holândia é um povoado, a Serra Holândia é onde vai a pesquisa, né, e eu trabalho com a comarca inteira, então eu trabalho com o processo da região inteira, que tem o processo de Jacobina, de Serra Holândia, de outras cidades daquela região. Mas Jacobina, ela tem uma peculiaridade, nesse período que eu pesquiso, é um período onde é uma cidade que tem mineração de ouro, então é uma cidade que desde o período colonial, ela tem mineração aurífera, e nessas décadas, nas décadas de 30 e 40, vai haver uma redescoberta do ouro, então é uma cidade que está enriquecendo e que está trazendo uma série de imigrantes, ela está atraindo uma série de imigrantes do Brasil inteiro, e aí é uma cidade que começa a se desenvolver, né, uma área que é uma cidade bastante pequena e rural, mas que explode nessa época por conta dos garimpos. Nos jornais o que é que aparece? Aparece um discurso festejando isso, com uma cidade que está se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo aparece um discurso muito forte de policiamento dos pobres, de controle social, e um discurso também de pedagogização dos comportamentos sexuais. Então, o que eu tento mostrar nessa discussão é que é justamente o discurso da modernidade que está associado a convenções de moralidade, né, não é só a ideia do atraso da família ignorante. Na verdade, a própria justiça associada com o Estado, né, vão, de certa forma, pautar esse discurso do casamento com norma, né, porque a gente sabe que no Brasil, até o início do século XX, várias pessoas discutem isso, o casamento com norma, ela não chegava às classes populares. Ela é uma elite e, com a implantação da República, há uma, a ideia de normatizar, a ideia de criar famílias higiênicas, famílias disciplinadas. Então, o discurso da importância do casamento formal, né, ele vai emergir com muita força, mas há uma série de resistência. É tanto que a gente percebe como esse discurso, ele continua a agir. Nas décadas que eu pesquiso, né, principalmente o início, está marcado por um período ditatorial no Brasil, que é o Estado Novo, diz Getúlio Vargas. Então, as décadas de 30 e 40, o Estado Novo, ele vai de 37 a 45. E os jornais que eu pesquiso, eles estão muito, está muito faltado por isso. A política de Vargas é uma política que está inspirada no modelo fascista europeu e que vai trazer incentivos financeiros para famílias constituídas legalmente. É toda uma política de tentar normatizar esses comportamentos sexuais. Um discurso sobre educação sexual também que está muito pautado na ideia de uma mulher bem comportada. Então, na verdade, há toda uma união aí de várias instituições para normatizar esse casamento, para que ele chegue às camadas populares que eram refratárias, né, que eram rebeldes a essa norma, que normalmente viviam muito mais situação de amasiamento do que de casamento. Bom, continuando isso, né, pensando e confrontando um pouco isso, o que eu penso, outra coisa que aparece, que emerge nas minhas fontes, né, assim como no trabalho de Vânia também, é com essas meninas, né, essas meninas que, que na verdade são meninas porque o trabalho é com moças entre 13 e 19 anos, né, mas elas já eram consideradas muito adultas naquele contexto ali, mas uma das coisas que eu percebo, né, como o Vânia já trouxe, é uma rebeldia feminina tanto a esse pai autoritário, né. Essa ideia que está na música do pai que ameaça o homem que desligindo a filha, eu encontrei apenas em um processo, eu trabalhei com 48 processos, né, desses 48 processos, 18 foram encaminhados pela mãe, então eram mães solteiras ou viúvas, ou separadas, porque na época mulheres casadas, a legislação não permitia que mulheres casadas, as mulheres casadas eram consideradas como incapazes, né, então, inclusive para trabalhar, o marido tinha que dar autorização, então elas não podiam entrar na justiça. Então todos os processos que foram perpetrados por mães são mães solteiras ou viúvas. Então a maioria dos meus processos foram perpetrados por pais, mas 18 deles foram por mães. Desses processos que foram, que tinha o pai como representante legal, em apenas um aparece essa história dessa música, a história de que o pai teria ameaçado de morte, o desviginador da filha, e ele vai ser elogiado pelo juiz, porque ele estava no lugar dele, estava fazendo a coisa certa quando ele ameaçou. É interessante isso, porque essa legitimação da violência e dessa defesa da honra, ela vai estar presente, sim, em alguns processos. Na contramão disso, o que aparece é uma rebeldia feminina, sim, porque a ideia da sedução é a ideia de uma moça passiva, é a ideia de uma moça que foi enganada com a promessa de casamento, mas que é uma moça que não tem desejo sexual, desejo sexual é sempre atribuído ao homem. Então, de certa forma, traz um pouco essa que eu acertei. Bom, continuando aí, a próxima, o próximo slide... Vânia... Já passou. Bom, desses processos, quatro processos foram processos de rápido. Esses processos de rápido, para além dos processos de sedução, nesses processos sem médio, muito mais fortemente, a agência feminina. Porque, coincidentemente ou não, os quatro, os únicos processos de rápido que eu encontrei, que eram quatro, eles são de rápido consensual. O que é o rápido consensual? Na verdade, é a fuga de uma moça com namorado. Ela não foi sequestrada à força. Ela... Então, o que eu percebo nesses processos, no texto desses processos, é que essas moças planejaram, de alguma forma, essa fuga e, por coincidência, os quatro processos de rápido, todos os homens eram casados. Então, assim, foram moças que fugiram com amante casado. Meninas, né? Mas que fugiram com amante casado. Esse me chamou muito a atenção, né? Esse processo processo que eu coloco aí, que é o processo de Manuela, né? Porque, normalmente, as moças nos depoimentos, né? O processo vai para a delegacia, todo mundo é ouvido, depois eles que tomam o processo judicial vai ser julgado pelo juiz. No caso desse processo aí, ela está dando depoimento para a... na justiça, em frente ao juiz. E aí, rapidamente, eu vou ler, né? Porque o juiz faz perguntas a ela se, depois da primeira vez, o acusado teve com a declarante outras relações sexuais e aonde. Aí ela responde que, por diversas vezes, o acusado teve relações sexuais com a fedida, na mesma serra, no fundo do quintal de sua casa de residência e também, por muitas vezes, dentro da casa do próprio acusado, quando a família se achava ausente. Isso continuando até a última vez que teve relações sexuais com o acusado, né? Na frente, às oito horas da noite, saiu de sua casa de residência e indo para o mato, que fica perto do beco da casa do senhor Kardec, onde já se achava o acusado. Permanecendo ambos ali, de onde retiraram-se às doze horas da noite para a casa de trabalho do acusado. Aí ele pergunta, você tem mais alguma coisa a declarar? E ela responde, que declara não estar atendido do acontecido. Já tendo declarado ao pai dela, declarante, que se não casar com o acusado Luiz, se suicidará. Bom, esse caso, ele é um caso específico porque Luiz era vizinho de Manuela, né? Eles moravam vizinhos. Luiz era casado, tinha três filhos e ele mantém esse caso com Manuela e aí, uma determinada noite, ele foge com ela. Aí o pai dá queixa na delegacia, só que no dia seguinte ele deixa ela na casa de um advogado para que devolvesse ela ao pai, com medo de que ela sofresse qualquer violência, eles colocam isso. Só que o que chama atenção nesse caso é que Manuela, ela defende o que ela está fazendo. Ela diz que não se arrependeu, ela declara claramente que tinha relações sexuais atrás da casa, no beco, na casa do próprio acusado, quando a mulher estava ausente. Então, de certa forma, o que emerge nessa fonte, por exemplo, ela um total descompromisso em encenar a moça seduzida e desiginada. Manuela declara muito claramente e isso vai chocar o juiz. Passa aí para o próximo slide. Eu não vou ler tudo não porque é muita coisa, mas o juiz vai dizer que se trata de uma moça de péssimo caráter. Ela não era santa, denunciada. Então, e mais adiante, numa manifestação de cinismo, ela declara que teve várias relações sexuais com a acusada. Então, o juiz vai desqualificar Manuela, desconsiderando, inclusive, que o processo é um processo de rato consensual, não é de sedução. Então, de certa forma, o fato de Luís ter tirado Manuela de casa, sendo ela menor e ele maior de idade, configuraria, sim, rato consensual. Porque o rato consensual não exige essa inocência da moça, mas, para o juiz, ela perdeu aquele pudor tão natural nas moças. Então, assim, ela choca um pouco. Bom, os quatro processos de rato, então, eles emergem com muita força essa transgressão feminina, tanto a autoridade do pai, como o ideal de casamento normativo, porque elas fogem com homens casados. Mas Manuela vai ser a única que vai dar esse depoimento de uma forma tão, digamos assim, sem pudor de falar o que ela está pensando, né? Claro que aí tem uma promessa de casamento. Por quê? Porque Luís era casado apenas na igreja. E, nessa época, no Brasil, existiam dois tipos de casamento. E o casamento religioso, ele não era constituído legalmente. Então, muitos homens usam dessa arte manha de ser casado na igreja, um casamento que não tinha validade jurídica, e poder casar depois no civil. Então, Luís prometia que ia casar civilmente com Manuela, e, pelo que aparece no processo, parece que, de fato, ele tinha essa intenção, mas o pai dela não permitiu. Então, tem outro momento que eles voltam a fugir, e depois o pai vai buscá-la novamente. Então, aparece um pouco esse confronto entre a autoridade paterna e essas filhas. Um dos processos dos quatro de rato teve apenas um em que, de fato, o casal chega a fugir e desaparecer. No processo não aparecem os depoimentos nem dele, nem dela, porque o tio dela, ela morava na casa do tio, ela trabalhava com o tio, e algumas pessoas, algumas das testemunhas vão dizer que ela roubou dinheiro do tio, roubou o revólver do tio, e planejou essa fuga. O raptor era amigo e compadre da família, e ele também era casado. E, numa determinada noite, ele chega com um carro armado e leva Manuela e os empregados do tio, que dormiam numa garagem, viram e ele ameaçou com a arma e eles fogem. E aí, no processo que durou mais de dois anos, não se tem mais notícia desse casal que, de fato, fugiu e foi viver junto em uma região distante. E aí, esses homens têm a prerrogativa machista de abandonar suas esposas e os filhos e fugir com uma jovem apaixonada e seduzida. Então, a gente percebe como, de certa forma, esse processo, embora emerja essa rebeldia feminina, mas é claro que o privilégio masculino de poder ter um amante jovem e fugir com essa amante, isso aparece também, eu também discuto isso. Bom, o outro processo em que me chama a atenção, é o processo que mais me chamou a atenção de todos pela insubordinação feminina, é o processo de sedução, que é de Dalva contra Antônio. Nesse processo, aparece muito fortemente uma relação passional entre o casal. Nesse casal aí, o processo aparece uma foto, eles chegaram, eles trabalhavam juntos na fábrica de bebidas, eles chegaram a ficar noivos, ele pediu ela em casamento ao pai, aparece uma carta e no processo aparece uma série de cartas apaixonadas entre eles. Então, de certa forma, a ideia de sedução, ela é provada no processo, ela é provada que Dalva teria sido seduzida por Antônio, dentro de como a legislação configura isso, porque aparece o pedido de casamento, aparecem várias cartas apaixonadas, nas cartas é possível perceber que ele tinha muito ciúme dela, aparecem cenas de ciúme, de possessividade, e em algum momento ele desiste do casamento. Então, quando ele desiste do casamento, Dalva começa, que aparentemente estava muito apaixonada por Antônio, ela começa a mandar bilhetes eróticos para Antônio. Então, esses bilhetes eróticos, que eu tenho um pouco vergonha de ler. Posso passar? Esses bilhetes mostram uma falta de pudor que a gente não imagina numa menina da década de 40, né? Ela é da década de 40, do processo de 1949. Primeiro, tem o depoimento de Antônio, né? Tem uma historinha que Antônio conta aí, para se defender, né? Mas ele conta que, nessa última fala aí, ele fala que, dada a função que os dois exerciam na fábrica, que não era permitido conversações, a não ser caráter de serviço. No entanto, observou Dalva ficar atrás de um barril de bebidas, suspender as vestes e, de outro efeito, tirar os seios e mostrar o interrogado. E ainda dizendo, venha mamar. Bom, isso aí, claro, a maioria dos acusados, né? Porque a gente sabe que em processos que envolvem relações de gênero, há uma tentativa de inverter o lugar da vítima e do culpado. Então, o homem sempre vai, o homem que está tentando se defender, ele sempre vai dar depoimento, tentando demonstrar como aquela mulher não foi seduzida, como ela é sedutora, como ela é uma mulher indecente. Então, é normal que Antônio tenha dado esse depoimento. A questão é que os biletes eróticos de Dalva demonstram que Dalva, de fato, é uma mulher em submisso desse ponto de vista, né? É uma mulher que assume a sua sexualidade, né? Então, Antônio, no processo Dalva, apresenta as cartas de Antônio para mostrar que Antônio, de fato, não seduzia, mas aí Antônio, para se contratou, vai colocar um policial. E você? Você é muito bom, eu gosto de evitar a sua rua, a minha costura, deixe-me com cuidado, meu fruto, né? Eu não sei se você sabe, mas talvez aí em Portugal seja diferente. lugares para falar de homens sexuais, masculinos e femininos, né? E quando ela fala assim, deixa que eu como com cuidado, ela está invertendo o lugar da mulher. Porque, pelo menos no Brasil, a ideia de comer, se referindo ao lado sexual, é a ideia do homem que come a mulher. Nunca fala ao contrário, quando ela fala, eu vou comer, então ela está invertendo esse lugar, né? E aí, os outros filetes todos, ela vai trazendo isso, né? Porque no terceiro, ela fala, hoje eu quero fuder, você espera no rio às sete horas, né? E depois ela se revolta, porque parece que ele não quis. E aí, com a filete, ela vai dizer assim, querido, faça essas duas linhas somente para dizer-te que eu queria fuder e você não quis, né? Em algum momento, ela fala que ele é mole. Então, de certa forma, embora Tauro não subverte completamente o ideal de gênero, porque, né? As hierarquias de gênero, porque quando ela fala que Antônio é mole, ela está questionando esse lugar do homem como um homem passivo, mas, por outro lado, ela subverte porque ela vai mostrar assim, olha, eu quis transar e você que não quis. Então, né? Ela demonstra seu desejo sexual de forma muito clara, muito explícita nesses bilhetes. Claro que ela jamais imaginou que esses bilhetes iam parar no processo, né? Mas ela chegou a fazer esses bilhetes, então esses bilhetes aparecem no processo. Eu fiquei impressionadíssima quando eu encontrei isso, porque é muito raro, né? Aparecer esse tipo de... É muito comum em processos de sedução aparecer as correspondências masculinas, porque a mulher está tentando provar que foi seduzida. Mas o oposto, aparecer a correspondência feminina, né? É muito raro aparecer. E principalmente esse tipo de correspondência que eu achei bastante interessante, né? Tauro tinha 17 anos e Antônio é 26, eu acho. Bom, então, fechando, né? Eu vou só fazer um fechamento, vou ler aqui minha conclusão rapidinho, né? Bom, histórias de paixões correspondidas ou não, marcavam a vivência de moças que não se deixaram visionar por um ideal de mulher casta e resignada. Tem muito mais histórias, né? Eu escolhi essas duas, mas na verdade eu encontrei muitas em que essa insubordinação aparece. Essas histórias apontam vivências e concepções de mundo diversificadas, contribuindo para romper com uma construção monolítica acerca das mulheres sertanejas, que as associa à submissão ou em sentido oposto a um perfil de mulher valente, masculinizada e deserotizada, configurada na famosa imagem da mulher macho, né? É uma outra imagem que se tem da mulher sertaneja, ou ela é submissa, ou ela é a mulher macho. A mulher macho, ela é uma mulher também deserotizada, é uma mulher valente, trabalhadora, mas ela é deserotizada. Então, essa imagem erotizada da mulher sertaneja, né? Ela emerge em várias dessas fontes, né? De uma forma muito interessante. Então, as ofendidas desses processos ousaram viver atentemente suas paixões, arriscaram sua recorte por reputação, tramaram e manifestaram seus desejos eróticos. Enfim, transgrediram as normas sociais, sem se deixar aprisionar pelo modelo de feminilidade, casta, doce e resignada, propanhada pelas camadas dominantes e relativamente compartilhada em seu meio social. É isso. Obrigada, gente. Bom, como eu falei, né? O título da minha, no projeto de postdoc, é Invenções de Feminismo nas Práticas Sutis de Rebeldia de Mulheres nos Testamentos Brasileiros. Eu chego nessa ideia, né? Que essas mulheres inventam o feminismo e aí é um campo novo pra mim, porque, né? Assim, eu nunca tinha teorizado sobre a questão do feminismo, embora eu sou feminista e acho que fiz os meus trabalhos sempre numa perspectiva feminista, né? Histórica e feminista. Mas, assim, a partir da história que eu pesquisei no doutorado, e aí como é que eu chego nessa história? Quando eu fui fazer a... Na dissertação de mestrado, eu pesquisei essa cidade, Serra Holândia, com um trabalho mais amplo sobre as mulheres nessa cidade, em que eu trabalhei vários aspectos, né? Era um trabalho em que eu mapeava um pouco a cidade, pensava a história da cidade a partir dessas mulheres e sempre me intrigou muito essa questão da sexualidade. Sempre me fascinou muito nas entrevistas como essas mulheres se colocam, como elas se constroem, enfim, se constroem nesses processos e tal. No mestrado, eu trabalhei com uma documentação bem vasta, porque quando a gente trabalha em cidade muito pequena, quando, né, em Salvador é assim, o orientador e o orientador diz assim, faça um recorte, né? Uma documentação imensa. Em uma cidade pequena, tudo vira fonte. Então, assim, eu trabalhei de processo judicial, que na época eu trabalhei também com Serra Holândia, a carta de amor, a caderno de confidências, não sei se vocês sabem o que é caderno de confidências, são cadernos que não são de recordação, não. De confidência é que tem pergunta. Você é virgem? Aí você responde. Você é a favor da virginidade? Você, enfim, são perguntas, eu trabalhei isso como um material que revela, na verdade, perspectivas, representações, visões sobre gênero. E aí, quando eu terminei o mestrado, ficou uma coisa lá, que em um dos capítulos eu discutia a questão do casamento, né? Um pouco o Tânia já me ajuda a fazer um pouco esse histórico, né? Como o casamento ele vai, principalmente com a República, cada vez mais se colocando como algo, não só para as camadas dominantes, mas para as camadas populares, né? E criando, enfim, processos normativos que o tempo inteiro estão tentando aprisionar e ao mesmo tempo pensando nas resistências. Eu, não é nem que eu descubro, eu sempre soube que existia, porque eu sou dessa cidade. No mestrado eu escrevo um pouco sobre uma personagem que fazia casamento de contrato, sem validade jurídica. Ela é uma mulher não escolarizada, afro-indígena, muito pobre e ela, nos anos 80, ela cria, na verdade ela não cria, ela copia de outras cidades, segundo a versão dela, uma prática de casar as pessoas num casamento em que ela fazia um contrato, assinava como juíza e casava esses casais na década de 80 no Brasil, no Rio de Serra Holanda. E aí eu descubro, eu descubro isso não, desde que eu era criança eu morava na mesma praça que Dona Farailda vive e ela tinha duas coisas, duas coisas que davam muita fofoca na cidade sobre ela. Não é que ela fazia esses casamentos, né? E aí eu não sabia na época direito o que era, eu sei que de vez em quando chegava um carro, a noiva toda vestida de branco, em plena luz do dia, né? Todo casamento com toda a, todos os elementos do casamento civil e católico desses casamentos e ela como juíza. Então, eu tenho uma memória assim, lápis de memória de infância desses casamentos que ela fazia, mas ela não é só famosa por casar as outras pessoas, mas era famosa também por se casar muito, ela se casou sete vezes ao longo da vida. E aí, quando eu estava no final já no mestrado, eu trabalho com isso dentro da discussão de casamento e eu me lembro que o meu orientador mais ou menos enlouqueceu e falou, isso é incrível, você precisa pesquisar esses casamentos de contrato porque saber se isso é algo que só tem lá e tal. E aí, na época, eu fiquei com aquilo e pensei, poxa, como é interessante isso. E aí, eu fiquei pensando que eu deveria ter estudado mais a vida de Dona Farailda e aí fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu fui para o doutorado, meu projeto inicial do doutorado era começar a fazer essa discussão sobre esses imaginários sobre o sertão, a partir da perspectiva de gênero. Então, a minha ideia era como questionar essas imagens tão cristalizadas. A ideia de que no sertão só tem cabra macho, de que todo homem no sertão é violento, ele puxa a peixeira. Isso é uma imagem muito recorrente, essa ideia do cabra baixo. Que encarna a masculinidade na sua máxima potência, o macho que mata e tal. E como, e aí o imaginário sobre as mulheres que são submissas ou que também são macho, como o Tânio falou. Eu não quero dizer aqui que não existe a cabra baixo e nem quero também que o meu trabalho não trabalhe essa perspectiva de que há muita violência de gênero nos sertões, assim como em outros espaços, então só para dar um desconto disso. Mas eu acho que a gente não pode nunca reduzir as imagens dos lugares a apenas uma existência. E aí duas personagens me levaram a pensar no projeto de pós-doutorado. Um foi, Tânia na época estava estudando escolarização e como nós somos muito parceiras, às vezes eu ia com ela acompanhada na entrevista. Ela me acompanhava e tal. E aí eu me lembro que eu fui acompanhada na entrevista e que ela ia entrevistar um senhor que tinha estudado na escola rural que ela estava pesquisando. E aí no meio da entrevista, seu Pedro olha para a gente e fala assim, ah, contando a história dele, né? Aí ele fala, olha, isso aqui é a minha mulher agora, mas antes eu tive outro, mas ela sartou a cerca e me largou com os meninos. Aí eu, o quê? Cadê o sertanejo, o cabra macho? Ele falou isso rindo. Ela sartou a cerca, saltou a cerca uma expressão de que ela fugiu com outro homem, né? E me deixou com os meninos. E ele falou isso, como eu brinco, sem terapia, todo resolvido, né? Cadê o macho? E aí é incrível quando você se depara com personagens reais que começam a desconstruir esse imaginário. Então assim, existe o cabra macho? Claro que existe. Mas também existem outras masculinidades nesse sertão, masculinidades diversas. E aí eu nem estou entrando na questão, né? Ainda estou falando aqui de uma perspectiva heteronormativa. Existem outras masculinidades que não são heteronormativas. Mas ainda dentro da ideia, esse seu Pedro se revela como um homem que fala de uma mulher que fugiu como algo que parecia a ele algo que não era tão, que ele não foi lá e pegou a peixeira e matou. E aquilo me, fiquei com aquilo na cabeça, com seu Pedro na minha cabeça. E aí quando eu fui fazer o projeto de doutorado, eu já tinha pensado em Faraínda como uma dissidente desse imaginário das mulheres submissas, então eu peguei um pouco essas duas personagens e a minha ideia era ampliar para estudar várias histórias, né? Para desconstruir masculinidades, esse imaginário sobre masculinidades e feminidades no sertão. Então o meu projeto era isso. O problema é que quando eu cheguei na UF, eu fiz o meu doutorado na UF, no Rio, no Iterói, eu falava do seu Pedro, todo mundo achava legal, mas quando eu falava de dona Faraínda, as pessoas enlouqueciam. Vocês vão ver um pouco porquê. Ela de fato é uma mulher fascinante. E aí a minha orientadora um dia virou para mim e disse, você tem que fazer a biografia dessa mulher. E eu fiquei assim um pouco assustada porque a biografia era um campo muito novo para mim. E a biografia ainda é um campo muito conservador. Eu recentemente, antes de vir para cá, uns três, dois, três anos, eu fui no simpósio de biografia, porque eu fico sempre no simpósio de gênero, quando eu vou para o encontro da Associação Nacional de História, eu vou para o simpósio de gênero, né? Todo mundo falando essas coisas assim, né? A gente fala putaria. Fui para o simpósio de biografia, meu Deus, aquela coisa mais, aquela história tradicional, homem branco, elite, a maioria dos trabalhos. Então a biografia, por mais que tenha mudado, ela ainda permanece como estudos sobre as elites brasileiras, brancas, ricas, a maioria humens. Então quando eu cheguei, eu fiquei tipo assim, meu trabalho, meu trabalho era um dos poucos que eu toco na contramão. E aí, enfim, aí eu aceitei o desafio e fui, me joguei na história. Então eu passei quatro anos, deliciosos, confesso a vocês que eu acho que essa coisa da pesquisa virar algo que você tem que trazer é a melhor coisa que existe. Porque no mestrado eu sou muito. E no doutorado eu gozei mais do que sorriso, entendeu? Porque eu me, eu adentrei muito nessa coisa de uma relação de afeto que eu estabeleci com Dona Faria. Dona Faria está viva, fez 90 anos no ano passado. Até hoje eu tenho essa relação com ela, não tenho problema nenhum com isso. E aí já avisei um pouco do que eu penso sobre pesquisa, eu acho que a gente tem que estar apaixonada mesmo pela pesquisa, porque a gente vai fazer uma pesquisa muito melhor. Felizmente não teve problema, a banca era uma de feminista que acha que a subjetividade tem que ser mesmo considerada e não expurgada como, né, projetou uma perspectiva colonial de academia, enfim. E aí o que eu vou apresentar agora, bom, e aí eu cheguei em Dona Faria, eu publiquei o livro, o livro está aqui, tenho alguns exemplares se alguém quiser encontrar depois. E eu queria, eu vou falar, na verdade eu vou fazer assim, vou fazer dois momentos, né. Primeiro eu vou falar um pouco o que é que eu estou pensando e aí, como eu falei, são questões, não são nada fechado, do meu projeto de pós-doc, e depois eu vou apresentar um pouco da personagem que eu acho que vocês vão gostar de conhecê-la. Bom, uma das questões que eu quero pensar no pós-doc é desenvolver uma crítica aos feminismos da genúncia de viés norte-centro, né. Então eu quero pensar, entendi várias questões, a primeira coisa é começar a questionar os marcadores das ondas dos feminismos, pensando que os referenciais desses marcadores são sempre ligados à vida de reivindicação de mulheres brancas, urbanas, de classe média, heterossexual e cisgêneros. Então assim, essa ideia das ondas dos feminismos, né, essas ondas de alguma forma elas são definidas sempre a partir de determinadas reivindicações, né, que eu não quero negar que elas são importantes, essas reivindicações, mas de certa forma elas excluem parte de práticas de outras mulheres. Por exemplo, se a gente pensar que o feminismo, a gente vai dizer ah, no século XIX você tem o movimento feminista, aí você vai pensar no Brasil, nos anos 30 você tem uma onda, nos anos 60 você tem uma onda. Mas e as práticas, por exemplo, históricas de mulheres negras que se revelavam, que faziam, sei lá, abortos de crianças e tantas outras práticas históricas, a gente vai dizer que isso não é feminista, como é que a gente resolve isso? Não é uma coisa muito fácil. Claro que a gente pensa no movimento como algo institucional, mas o que eu estou mais interessada é pensar em práticas feministas, né, e aí eu estou muito interessada em pensar conceitualmente nessa ideia do que seriam práticas feministas, e aí a minha ideia é romper com a ideia da... a prática feminista pensada é... subvertendo um pouco o que a gente sempre imagina como feminista, e aí eu acho que a dona Carilda me traz isso, que é um pouco o que Tereza abriu falando, quer dizer, prática feminista é sempre um enfrentamento direto ao patriarcado, acho que a gente tem que ampliar, porque eu acho que existem outras formas de mulheres que você não consideraria feministas, se você tem uma ideia muito fechada do que é feminismo, se você cristaliza essa ideia de que o feminismo tem que ter isso, 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 isso. Mas a minha ideia é ampliar e começar a pensar que existem práticas que aparentemente não são feministas, mas que são. São por quê? Porque dentro dos limites, no contexto dessas mulheres, você não pode exigir que elas se rebelem mais do que aquilo ali, sabe? Então, por exemplo, se você pega o trabalho de Tânia, imagina, o que essas meninas estão fazendo é algo muito além do que se pode imaginar. Mas no caso de dona Carilda, por exemplo, a construção que ela faz de si é totalmente normativa, ela o tempo inteiro está reivindicando essa norma. No entanto, as práticas dela, a forma como ela viveu a sua vida, são práticas muito rebeldes. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Ela diz pra mim, ela era parteira, ela fazia parto. Mas aí eu pergunto pra ela, eu não falei, a senhora é parteira? Não, eu nunca sou parteira. Por que a senhora não é parteira? Não, porque veio o curso pra Jacobina e eu não fiz o curso de parteira, o curso, né? Porque ela só é parteira se fizer o curso. Sim, mas por que a senhora não fez? Porque meu marido não deixou. Pronto. É mais ou menos assim, não tem, né? Não tem. Meu marido não deixou. Uma mulher nascida em 29, o marido não deixou, ela obedece. Aí por que seu marido não deixou? Ah, porque meu marido dizia, eu não vou aceitar, a mulher minha tá saindo duas horas da manhã pra pegar a menina. Aí ela, pronto, ela não fez o curso, então ela me aparteu. Aí cinco minutos depois da entrevista ela disse, não, porque aí a pessoa vinha aqui em casa duas horas da manhã pra eu pegar a menina. Ela ia pegar a menina. Entende? Então assim, quer dizer, ela não afronta o marido, ela obedece. Ela obedece. Mas na verdade ela vai fazer exatamente o que o marido não queria, que era acordar duas horas da manhã. Então essa artimanha que ela vai fazer, essa forma como ela construiu sua existência na negociação entre a norma e a rebeldia é algo fascinante. Por quê? Porque você não pode exigir que uma mulher da geração dela diga, não, eu vou desobedecer, eu vou fazer o curso. Não, pra ela mesmo, ela ela acredita nisso. E não é só uma construção. Eu acho que ela acredita, ela diz assim, quer dizer, ela diz, não, porque mulher tem que obedecer o marido. Mas ela não obedece. Na verdade mesmo é que ela não obedece. E ela, inclusive, constrói relações que seja possível ela exercitar essa rebeldia. Bom, e aí eu quero trabalhar algumas outras questões, né, questionar essa ideia do sujeito humano dessa mulher, né, que exclui mulheres assim, eu quero falar. Bem, quem foi existe umaассaneidade, tem que ter muito很多 vendido em mulheres e, e aí, hoje eu vejo toda essa Highness a família. Eu tenho discutido,τιza, que eu tenho um conteúdo,alizando. Quando eu vou falar uma impressão das contsnais e outras pessoas, como se a gente revisame, eu tenho palabra erafante. Um falar também do F hemisfma. das mulheres negras e indígenas e do racismo estrutural que marca suas vidas, para pensar outra exclusão das mulheres moradoras de pequenas vivas e espaços rurais, das mulheres sexualistas, que também muitas vezes são negras e são indígenas. Mas eu quero pensar também nisso, que eu acho que é uma outra... A maioria dos trabalhos sobre mulheres no Brasil se concentram muito nas grandes centros. Isso mudou, claro, isso mudou, consideravelmente, de uns anos para cá, mas a maioria dos trabalhos ainda se concentra nos grandes centros. Então você está falando de uma mulher, ainda que seja... Mas é uma mulher urbana, e são pouquíssimos os trabalhos que tratam dessas mulheres rurais, dessas mulheres em espaços menos urbanos, em espaços, e de alguma forma essas mulheres não estão contempladas na maioria desses estudos. Bom, o que é que eu tenho lido e o que é que tem contribuído para me fazer pensar essa questão de questionar esse feminismo hegemônico? Tem uma linha da minha orientadora, Teresa Cunha, e trago um trecho do livro dela sobre as mulheres em Moçambique, Timor-Leste, feministas pós-coloniais, em que ela coloca assim, ela está falando da questão colonial e diz assim, lança o mesmo desafio aos pensamentos feministas que na sua laboriosa crítica à modernidade e aos mecanismos que não tiveram assombradas as mulheres, as suas perspectivas e os seus conhecimentos, não tem realizado com igual vigor a crítica do colonial dentro de si mesmos, isto é, da pretensão de ser amedível referente para todas as mulheres e todas as epistemologias que se reclamam feministas. Então, assim, muitas dessas feministas têm o seu próprio referencial para falar sobre as outras. Isso é um grande desafio para nós, inclusive foi um desafio para mim, porque a relação que você constrói com essa outra mulher, com essa outra pessoa, é um tempo inteiro você se questionar de como é que Dona Farida me vê, de quais são, nós temos diferenças geracionais, raciais, e como é que você constrói essa relação. Então, eu acho que o trabalho do Tereza tem contribuído muito para eu pensar essa ideia de como a gente pode se abrir para pensar outras epistemologias, outras formas de pensamento de outras mulheres, dentro de uma outra referência que não seja essa, que historicamente tem marcado os feminismos. E eu trago também uma outra pensadora, que é a Iudex Espinosa Minhoso, que é uma feminista decolonial, ela é nascida na República Dominicana, mas atualmente vive na Colômbia, e eu acho as ideias, que ela tem uma crítica muito, muito ácida aos feminismos hegemônicos latino-americanos. Ela vai mostrar como, ela fez uma pesquisa recente, mostrando como há quase trabalhos em algumas universidades no Brasil, na Argentina, em alguns países, e ela mostra nos temas que são pesquisáveis, ela mostra como exclui uma infinidade de vivências e experiências, como o feminismo acadêmico ainda está dentro de uma, quase de uma mesma, também acho que mudou muito, que era o tempo inteiro, relativizado, porque eu acho que a gente tem uma mudança muito interessante, inclusive, eu me penso muito, como professora, eu tenho aprendido, assim, incrivelmente com minhas alunas feministas, porque elas vêm trazer coisas que eu, a minha formação foi do feminismo branco, a minha formação, e durante muito tempo, o meu programa de gênero histórico que eu dava era as autoras brancas, a gente não lia, autoras negras, não lia, e assim, como essas minhas alunas, e uma, inclusive, é blogueira maravilhosa, tem um blog fantástico, uma feminista negra, gorda, que trabalha, discutir a questão da gordofobia e da questão racial, e ela traz, e aí, e traz essas coisas, eu acho que tem um movimento de mudança muito interessante, mas, por outro lado, o que a Minhoza vai dizer, como ainda, se o feminismo acadêmico ainda tem o poder aí, de eleger determinados temas e excluir tantos outros, e não só temas, mas perspectiva mesmo, de como pensar perspectiva. E aí eu trago essa coisa, pensando um pouco, como o feminismo decolonial vai estar aberto para pensar nesses outros saberes, e aí eu estou muito interessada nessa ideia de outros saberes, e outras possibilidades de construção, de construção de pensamento, de uma outra lógica, que é uma lógica que nós não, nós, dentro da academia, dentro dessa formação cartesiana, e ainda muito colonizada, a gente tem, e a gente ainda trabalha muito pouco com o corpo, a gente ainda trabalha muito pouco com outros elementos, que eu acho que são essenciais. E aí, assim, para falar também, fazer uma crítica do meu próprio trabalho, eu escrevi esse artigo, que a Tânia citou, a gente, esse grupo, Projeta, Projeta e Projetar, também esse grupo, Projeta, a gente, depois eu vou deixar o link aqui, a gente publicou no final do ano passado, uma revista, é lá, da Universidade, né? É a revista Século, que é a revista de história da Universidade Federal da Paraíba, é um dossiê que se chama Mulheres, Gêneros e Sertanidades, né? E aí esse dossiê está bem legal, tem muitos textos, né? Vários textos, de vários perspectivos, sobre pensando essa questão das sertanidades, e aí eu escrevi um artigo em que eu faço um pouco a análise, eu penso um pouco essa questão da invenção do feminismo, mas fazendo um pouco a própria crítica dos limites que eu tive no próprio doutorado. Eu adoro a minha tese, fiquei muito feliz, gostei do resultado, mas eu praticamente só usei autores e autoras europeus e alguns brasileiros, mas eu não conhecia, gente. Quando eu fiz a tese, eu não conhecia feminismo decolonial, pós-colonial, não fui sim. Eu fiz a tese num curso top, desse que a Capes da Gota Máxima, não li, não se lê, são justamente esses mais tops, né? E aí já pensando isso, problematizando essa coisa, fui orientada por uma feminista super, famosa, importante, gosto muito dela, mas não lê, não lê, não lê, e trabalho com os conceitos a partir desse olhar. E aí, assim, eu acho que, o que eu acho que eu consegui fazer foi muito a partir de uma coisa mais intuitiva, da minha formação freiriana, porque eu tenho uma formação prática, parte da minha formação antes da universidade foi no movimento social, e era Paulo Freire, e a gente sabia, estudava essa ideia de como, essa escuta, a escuta do outro, a escuta da outra, né? Então, eu trabalhei com história oral e desenvolvi muito a partir mesmo da minha coisa, mas, em relação à teoria, e aí eu vim fazer o pós-doutorado no SESC por isso, eu disse pra beleza, eu vim pra cá porque eu quero, agora, no pós-doutorado, pensar Dona Faraílda e outras mulheres a partir de uma perspectiva teórica que possa me abrir muito mais possibilidades de análise, né? Então, assim, só pra dizer que eu acho que os trabalhos da gente também a gente tem que ter esse olhar, né? E fazer a crítica. Bom, vou pra Dona Faraílda, porque senão o tempo acaba e fica muito... Bom, e aí tem essas duas questões, um pouco o que eu estou buscando e é uma questão também que não é fácil de responder, mas é uma questão que eu coloco no artigo, no artigo eu termino com três questões, que eu, como eu coloco no artigo, é um artigo que é mais uma provocação, não é uma confusão das... E aí eu pergunto, seria possível pensar na existência de epistemologias feministas sertanejas considerando que provavelmente as práticas dessas mulheres não cabem nas formulações elaboradas por um feminismo urbano branco de classe média? E aí eu digo que é cedo ainda para responder a questão, porque eu estou no processo, mas o que eu posso sugerir a partir de estudos desenvolvidos por mim e outras historiadoras é a existência de práticas feministas e sertanejas. Essas mulheres utilizaram de táticas de negociação incorporando muitas vezes um discurso normativo, mas ao mesmo tempo atuando de forma rebelde. Se apropriaram de construções sobre elas para inverter a lógica de dominação, exercendo o que Raul chamou de invenções de subjetividade. Não estou afirmando que outras mulheres em outros territórios brasileiros não tenham atuado de forma semelhante. No entanto, pretendo investigar certas especificidades nas formas de reagir aos processos de subalternização, problematizando disputas de poderes nesse campo de investigação. Essa é mais ou menos a minha questão. É o que eu quero... Bom, vou para a dona Farailda. Esse é o nome da tese, depois a editora mandou diminuir, mas o nome é O Romance Minha Vida. Dona Farailda, uma casamenteira no sertão baiano. Gênero, memória e construção de espírito. Esses são mais ou menos os conceitos essenciais. Eu trabalho, penso a questão de gênero, memória. E o tempo inteiro na tese eu estou mais interessada em discutir como... Eu não estou tão interessada em contar a história dela, mas pensar como é que ela própria constrói essa narrativa. Então, eu estou muito interessada em pensar a ideia dessa construção de si, como é que ela se constrói. E é isso que eu vou tentar trazer. Eu selecionei uns 4, 5 falas dela para vocês poderem conhecê-la um pouco. E nessas falas eu vou discutir um pouco os conceitos que eu trabalhei e como eu... A primeira frase, o nome do livro, da tese, é uma frase dela. Na verdade, eu construo todo o livro, o sumário é todo a partir de frases dela. Isso foi uma opção que eu fiz. Eu trabalhei com a história oral. Eu acho que a história oral é uma grande possibilidade da gente trabalhar essa perspectiva, dessa escuta. E trabalho muito nessa perspectiva de que a subjetividade ela não é um incômodo, é o contrário. Ela é essencial para os trabalhos. inclusive de quem não trabalha com a história oral. Eu acho que a subjetividade ela está em todas as fontes, na verdade. Historicamente, a gente nega essa ideia de que a subjetividade está presente, na verdade, está presente em todas as fontes. Bom, aí ela diz, em algum momento, para mim, é um romance, minha vida, o nome da tese. Que é bem típico dela. Ela oscila entre uma... Ah, você está atrás de tudo da minha vida, minha vida não tem nada. Mas, na verdade, ela se acha. Ela diz isso porque, né, a gente não se sente assim, é um romance, minha vida. Então, ela pensa mesmo que o tempo todo, vocês vão ver nas falas, ela se acha. A autoestima, inclusive, eu estou convencida que a grande revolução feminista é a autoestima. E vou dizer que a tese me ensinou muito da minha vida pessoal mesmo. Assim, ela traz lições de coisas que você precisa começar a pensar tudo. Meu Deus, o que é isso? Que mulher é essa? Bom, vou começar aqui com a... Essa é uma das falas que eu gosto muito de usar porque acho que ela revela muito do que... Essa coisa que ela precisa justificar porque ela casou tantas vezes, né? Porque uma coisa é um homem do sertão, casar sete vezes, é o tal, né? Sete vezes, é... Uma mulher se casar sete vezes é algo bastante incômodo. E aí, claro que você pode pensar, ah, mas é dentro de um processo de norma, né? Para ela, na verdade, eu estou convencida nas entrevistas e tudo, que ela queria viver a sexualidade dela e isso é a questão central. Mas para uma mulher da geração dela, para viver a sexualidade dela própria, acho que tem que ser dentro do casamento. Então, ela casa várias vezes, não é porque, como ela diz aí, ela casa várias vezes porque ela gosta muito de transar, de fazer sexo, e aí o casamento é o lugar onde ela pode fazer isso. Isso aparece na documentação, nas várias entrevistas que eu faço. Mas aí ela justifica, né? O povo fala, ele é porque eu... Além da pessoa ter precisão de um companheiro, a gente se sente sozinha, a gente se sente tão envergonhada de sair, sair o povo do bairro e ficar falando que está saindo é porque está caçando. Então, eu prefiro me casar com aqueles viúdos, aquelas pessoas desocupadas. Eu gostava de casar. Eu não queria amigar, né? Nunca tomei nome de rapariga de ninguém. Todo mundo dizia, era a mulher de fulano. Não é bonito? Essa é uma mojoução de si, né? Viver na casa porque é bonito ter um marido, né? Aquela brincadeira que eu faço, a mulher vai no salão e eu falo assim, um marido. Até hoje, viu? Esse negócio não acabou não. Tem marido. Pode dizer que tinha um marido, né? Tem uma coisa aí. Tem uma coisa muito interessante. E a ideia do que não queria amigar. Que aí é uma discussão que se relaciona com Tânia que, historicamente, as chamadas populares, não casavam oficialmente. Mas isso, com a instituição da República, tem todo um ideal de que o amigamento é algo condenável. Tanto que ela faz os casamentos de contato. Os casamentos de contato, inclusive, eu analiso que é uma forma desses casais não serem amigados. E é interessante porque não tem realidade jurídica, mas, de certa forma, claro que conserta o limite, a sociedade meio que considera que eles são casados. Eles preferem se casar no casamento que não tem validade para não serem chamados de amigados. E ela própria diz isso. Bom, agora vem e lança um pouco mais picante. Bom, essa é a outra. Uma das minhas preferências. Ela diz assim, então eu digo, minha filha, mulher sozinha, o povo fala. Você vê que o tempo todo é uma coisa assim que o povo fala. Mas quando eu pergunto toda uma família das pessoas falavam assim, não, aqui, todo mundo gosta de mim. Mas você vê que o tempo inteiro ela aparece, ela se trai, né? Ela se trai. Então eu digo, minha filha, mulher sozinha, o povo fala. O povo fala de quem não é só, quanto mais. Inveja de mim. Era assim, o povo, ai meu Deus, o povo... as mulheres diziam, as mulheres diziam, ô danada, tu já foi, tu já veio, já fez isso, entendeu? Quanto a cidade dorme, eu dava o meu recado, mas com o capricho de eu ter sempre o meu do meu uso, né? Para não deixar as mulheres com raiva de mim. Mesmo assim, eu também digo, se eu morrer hoje, não deixei ninguém com raiva de mim. E por favor, ninguém me faça raiva. Essa frase, primeiro assim, o meu do meu uso. É inversão total. O homem é para ser usado, é um objeto sexual. Eu só posso fazer essa... É o homem... Eu preciso ter o meu do meu uso, eu não quero o homem de ninguém. Primeiro, ela reafirma esse lugar de que ela não quer, ela não faz, o que não é exatamente verdade, tem coisas que eu não queria botar aqui. Outras versões da vida dela que eu tinha um limite, que poderia ser público, mas na verdade, para além do casamento, ela possivelmente tinha outras histórias. Mas aqui aparece também toda uma... Ao mesmo tempo que ela diz que o povo fala, ela diz, ninguém tinha raiva de mim, ninguém fica com raiva de mim. Tem toda uma construção, na verdade, que é... Ela tem uma necessidade enorme dessa ideia da construção da harmonia. Ela é uma coisa que reaparece o tempo todo. Todo mundo gosta de mim, ninguém... Por exemplo, quando eu trabalhei o casamento de contrato, que eu vou investigar essa prática do casamento de contrato, ela constrói uma versão inimaginável. Obviamente, aquela versão não é real. Quando eu vou investigar, não é. Eu vou dizer para ela assim, imagine, ela fazia um casamento que não tinha validade jurídica. Quer dizer, uma afronta para a justiça. Como é que alguém se atreve a fazer uma prática contra o... mas ela constrói uma versão. A versão é maravilhosa. Ela diz que ela levava as pessoas para fazer um casamento na cidade vizinha e um dia o carro quebrou e elas não conseguiram chegar. E aí a mulher que fazia o casamento nessa outra cidade diz para ela, por que a senhora não abre um cartório na sua casa? E aí ela dizia, eu posso, é, não é, claro, é só a senhora se combinar com o juiz, é só a senhora combinar com o prefeito, com o delegado, com as autoridades. Aí, minha filha, bem assim, eu cheguei aqui, falei que não sei quem... Aí disse que combinou com todo mundo, com as autoridades todas e que ela começou a fazer o casamento. Obviamente, isso não é exatamente verdade. Quando eu vou entrevistar a escrivã do cartório, porque o que acontece? Serra Holandia era muito pequena nessa época, isso é na década de 80. Não tinha juiz, não tinha fórum, tinha um cartório, né, que abria e tal. E aí, quando eu vou entrevistar, a escrivã vai dizer para mim que uma vez, teve um episódio em que um homem chegou para resolver uma questão e aí o juiz falou, o senhor é casado? Sou... Ah, então o senhor traz sua certidão. E ele chega com a certidão. E aí, vocês imaginam, o juiz em louco falou, o que é isso? O juiz em louco é seu, né, e gritou, dona Nini, o que significa isso? E aí, como é interessante, como dona Nini é da cidade e por mais que ela seja uma autoridade, né, ela fica aí nessa coisa, essa coisa intermediária. Então, ela meio que volta para lá e fala, não, essa é uma mulher que faz... Como é que tem uma mulher que faz isso? Manda ela vir aqui, eu vou mandar prender. E aí, dona Nini manda um recado para as filhas, ela fala, e eu digo, pelo amor de Deus, eu vou parar com isso que o juiz está querendo prender. Então, esses conflitos, eles estão lá o tempo todo, mas ela, o tempo inteiro, ela precisa narrar. E a construção de si, ela é dessa mulher, né, que obedece as regras, que se dá bem com todo mundo, que não é discriminada. Ela reafirma o tempo todo que ela não é discriminada. é óbvio que quando eu vou pesquisar, ela era muito falada. Ela era uma ideia que... A vida dela deve ter sido muito difícil, mas ela constrói essa ideia idealizada por ela própria. E aí, eu trabalho muito essa ideia, eu acho que ela fez uma... Ela fez uma construção de uma existência, uma construção de si, com uma forma de sobreviver também. É muito difícil estar na contra mão. É muito difícil ser rebelde. A gente hoje acha... Nós, dessa geração, a gente acha... Gosto de ser rebelde e tal. Exatamente o oposto. Eu li um texto de um historiador chamado Benito, do Rio Grande do Sul. Ele pesquisou a vida de uma mulher, Gilda, que é uma jornalista, lá de Porto Alegre. E aí, ele me inspirou para pensar isso. Ele trabalha a ideia de excepcionalidade. Ele disse que Gilda, que onde ele foi, ela já tinha morrido, ele vai entrevistar. E ele disse que ela fez uma construção de si com uma mulher extraordinária e excepcional. Então, essa Gilda, ela vai dizer assim, Ah, meu, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas isso o quê? Jornalista, anos 70, no contexto de esquerda, em que ser rebelde, excepcional, é o máximo. Então, a construção de si, ela aparece muito a partir dos valores daquela sociedade. Então, a Gilda é o contrário. Ela quer se construir o mais normativa possível, porque aquilo é importante para ela. para ela, não é interessante, ela não gosta da ideia. É claro que o tempo todo, na entrevista, ela vai e volta, e eu percebo quanta rebeldia tinha lá. Mas ela precisa mostrar que ela está dentro da novela, porque é muito difícil essa vida. A filha me contou várias histórias dolorosas do filho, do irmão dela, sofrer muito na escola, porque era filho do Ana Faraílda. É muito, sabe, tem algo de muito pesado. Mas ela constrói essa ideia de uma harmonia, de que ela era feita, e eu acho isso totalmente compreensível. Bom, esse aqui, eu entro um pouco no campo da sexualidade, como é que ela mostra, né? E eu estou aqui, como diz a palavra, nunca aborreci o amor. Esse daqui, ela mostra a foto do sexto marido, dizia que para se fazer sexo, não tinha idade. Eu não sabia disso, é sempre ela não sabe, é sempre o outro, entendeu? Isso é típico do discurso dela, é Deus, é o marido, é sempre o outro que leva ela para essa coisa. Eu não sabia disso. Aprendi com ele, ele dizia, para fazer amor, mulher, não tem idade, para fazer sexo, não tem idade. E é mesmo, né? Não tem idade, porque a pessoa quando ama, quando Deus deixou assim, porque é assim que é para se fazer. Eu já transei demais e nunca me enjoei. Você percebe como tem, né? Ela já transou demais e me enjoou, mas foi Deus e o marido. Então, assim, o discurso religioso está muito marcado na fala de Dona Paraíba. A justificativa dessa existência rebelde sempre foi Deus. Então, eu pergunto a ela, como é, Dona Paraíba, essa história, a senhora cadar, minha filha, eu vou dar nas minhas orações, logo Deus mandava o marido. Então, não é ela, entendeu? É Deus. Tem uma frase dela que é maravilhosa, que ela diz assim, quem me fez casar diversas vezes foi muita sorte. Então, assim, quando não é Deus, é a sorte. Mas é sempre um outro que é contado, uma outra. O último marido que ela se casou, ela já estava com 76, não é perfeito, né? Como ela não sabe, minha filha não é nem bonita, não é com 76 casar, ela diz, né? Mas eu não queria mais não, ela diz isso, né? Ela não queria de jeito nenhum, não queria não. Mas aí a vizinha disse, maminha, tem um velho ali, você não quer conselhar? Ah, meu filho, não, eu já estou tão velha. Aí fez aquela cena do outro. Aí veio o velhinho, ela senta, eu disse, e aí, como foi? Ela disse, aí eu disse, vem cá, o senhor é viúvo, né? Aí o velhinho, eu sou, eu também sou. Não se juntava antes de chorar nossas dores. A gente se juntava pela velha, o velho, o velho, o velho, o velho, o velho, o velho, muito marcante. Essa coisa de que ela precisa justificar o tempo inteiro. Não, todo mundo pergunta isso. Ela está casada com sete, ela não fica só. Então, ela tem seis, né? Seis, três, ela ficou viúva e três, ela se separou. Inclusive, é outra coisa interessante. Quando eu comecei a perguntar essa vida, a gente tem uma tendência a dizer assim, ela é casadora, ela casa, casa, casa. Quando eu fui mapear, fazer, porque foi muito difícil, porque foi tudo reconstituído a partir da história oral, então eu relativizo o tempo todo, mas através da memória dela, da memória da família, da memória de pessoas, da cidade. Então, eu reconstituí a vida casadora dela e percebi que, na verdade, ela é uma mulher, em geral, de relações longas. Mas ela teve um período que ela diz, ela mesmo diz assim, ah, aquilo foi uma bagunça. Durante cinco anos, ela casou três vezes, mas os outros, o primeiro casamento durou 28 anos, o segundo, se não me engano, 18, o penúltimo também, nove, foi dez, e o marido morreu, e esse ela já está também há bastante tempo. Então, teve três, que foi o período, como ela diz, da bagunça. Inclusive, teve um dia que ela esqueceu o próprio desmarido. Aí, eu, eu, aí ela, como era o nome daquele? E outra coisa interessante, na narrativa dela, as quatro relações mais consolidadas, ela fala disso, fulano do meu marido. Essas três, eu mapeei porque ela escapou. Teve um momento que ela, ela nunca disse pra mim eu casei sete vezes. ela, ela sempre, mas assim, escaparam esses três maridos. Claro que eu não reconstituí só com ela, eu reconstituí com outras pessoas também, mas esses três é algo que ela nega, entendeu? Tem hora que ela não, quando ela conheceu esse último, por exemplo, ela disse que ela só tinha casado três vezes, e ele é o quarto. Então, meu livro acabou por tudo, porque no meu livro eu lembro que ela tinha casado. o seu cervejinho. Bom, essa aqui, eu já trabalho um pouco como é que ela é vista pelos outros, não é? É uma fala dela, mas ela diz assim, dizia a elas que meu tabaco costava mais que o delas. Isso as amigas, ela falou que as amigas falavam do que o marido morre e cansava de dizer, parece que tu é doida, se eu ficar viva, eu não caso mais. Amiga de dizer que eu não era como elas, parece que eu era macho, que eu não podia ficar quieta. Eu disse, deixe comigo, eu sou sã. Acho que aqui tem dois elementos importantes. Uma é a questão de que ela é macho porque ela gosta de fazer sexo, né? Então, toda essa ideia que a Tânia já estava dizendo de uma dupla moral sexual, né? Na qual os homens, é natural, gostam de fazer sexo, quanto mais sexo fizer, mais macho é. E a mulher não, ela é uma alteração do quadro normal, né? Assim, tem toda uma discussão, eu acho, dentro dos estudos de gênero, que é pensar, inclusive no sentido do discurso médico, né? Que mulheres que gostam muito de fazer sexo, elas têm algum problema ou mulheres que não gostam, ou mulheres que não querem também é um problema. Porque você precisa ter a mulher ideal, que é aquela, né? Mais ou menos, vamos dizer assim. Então, assim, a prostituta, né? Ela é vista como uma mulher anormal, uma mulher que tem problema. E tem um livro muito interessante chamado A Invenção da Solterona, que vai mostrar como, nesse período da República, se constrói toda uma ideia de estigmatização da solterona, que toda mulher tinha que se casar. Então, e aí eu acho que tem aqui o discurso da Elayse, de que ela é sã. Você vê que, na verdade, é como se ela precisasse afirmar, olha, eu gosto muito de fazer sexo, mas eu sou sã, eu sou normal. É como se aqui ela estivesse combatendo esse discurso médico, de que uma mulher, ela está fora do seu quadro normal. Bom, vou usar, vou fechar com mais dois e depois a gente pode abrir para o debate. Bom, isso aqui é ela. Eu não era casada na época, viu, gente, casada com os donos. Eu não sei do que ela me fez. Eu acho que foi casada. Olha o que ela diz, ela pergunta a mim, aí eu falo, não, eu não sou casada. Como assim? Ela acha inconcebível. Eu não sou de ser casada para ela, ela diz assim, case minha filha. Agora, olha gente, não é para casar de qualquer jeito não, tem que saber rezar, viu? peça sorte a Deus e casa. Que é tão bonito, sua mãe não é seu pai, tão bonito ver, um casal unido é uma besta. Quando a gente quer ter essa felicidade, a gente pede a Deus. Dois pontos, a oração. Jesus, eu preciso de um homem, mas não tem um homem bom para morrer em meus braços, ou eu nos braços dele dando prazer. Eu só posso, eu só posso concluir, morrer gozando. Então, é isso. Eu trago essa fala e vou fechar com ela, porque assim, como eu falei, a maior parte do tempo, Faraída vai ter um discurso, apesar do que vocês viram, que ela vai falar e tal, mas assim, o tempo todo ela se constrói como o Guilherme Diz. Aqui, é a fé baixa feminista. Aqui ela tem uma revolta contra as hierarquias gêneras e eu queria fechar com isso para mostrar a ambiguidade e também para mostrar, por exemplo, eu trabalhei um conceito, que é um conceito muito interessante da John Scott, que é muito famosa contra o conceito de gênero, mas ela tem um livro sobre a Revolução Francesa em que ela trabalha o conceito de paradoxo. E aí eu trabalhei o conceito de paradoxo porque a John Scott ela vai positivar o paradoxo, ela vai dizer que os feminismos eles são paradoxais porque eles têm que ser para sobreviver a convivência com a nova. E aí ela positiva essa ideia do paradoxo. porque o que acontece? Muitas vezes você fala ah, mas ela é muito contraditória. Todos nós somos contraditórios. Então, assim, eu quero positivar essa contradição porque eu acho que essa contradição dela é exatamente a forma que ela encontrou de sobreviver. Então, ela precisa se afirmar como normativa, mas ao mesmo tempo as entrevistas estão escapando lá, as rebeldias o tempo todo. E aí, aqui não, aqui é uma das poucas falas em que ela mostra uma revolta contra a desigualdade. ela diz assim porque tem homem que pensa que a mulher não tem direito. A mulher é fia do homem. A mulher mata, a mulher larga, a mulher pinta, a mulher borda. Se o diabo entra nele e o menino ajuda, se for uma mulher que não tem a Deus no coração, ela mata. Mata os homens na cama. Mas a mulher é fia do homem. Ela não pode incluir uma certa coisa. O homem pensa que só ele é o tal. Mas a mulher é fia do homem. O mesmo sangue que corre na veia da mulher corre na veia do homem. Tudo que o homem faz, a mulher faz. É como se aqui ela dissesse embora ela diga que a mulher é fia do homem. Mas ela diz assim, eu também, né? Mulheres também podem. É como se fosse o momento máximo de... Bom, vou fechar com o contrato. Acho que a gente não tem tempo para ler. Eu só encontrei um. Só tem um casal que guardou. O contrato, ela copiou de uma coisa bem antiga. Eu sei disso porque eu fui ler para tentar analisar. Esse contrato é de 83, mas ele com certeza é um texto elaborado antes de 67. Por quê? Porque ela começa com os Estados Unidos do Brasil. Só até 67 a gente usava os Estados Unidos do Brasil. Depois a gente abandonou isso. Então a primeira descoberta é que eu sei que esse texto é meio anterior. Qual? 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 Vou fechar e depois eu chamo ela. E aí o texto é muito interessante, eu não sei de onde ela copiou, mas ela copiou de algum lugar. E eu vou analisar, vou mostrar só uma partezinha aqui que é onde aparece papéis de gênero. Diz assim, o contraente A, que é o homem, obriga-se pelo presente contrato a manter em sua companhia a segunda contraente, proporcionando-lhe os meios necessários para a sua subsistência, dando-lhe conforto possível, vestuário, ou seja, o homem é o mantenedor, segundo esse contrato. A mulher, que é a contraente B, também obriga-se a assistir igualmente em todos os atos da sua vida, comprometendo-se a viver honestamente em companhia do mesmo a quem prestará obediência, acatamento e respeito. Então o homem é o mantenedor e a mulher deve respeitar, deve obedecer, tudo o que ela não faz, mas ela bota no contrato e aí ela fecha maravilhosamente assinando aqui. Como eu falei, ela não é escolarizada, mas ela assina. Juiz do faraíso da África. Aplausos. Aplausos.